Olá galera do youtube, tudo beleza? Bom, então né Aqui né, temos o GTA 4 The Complete Edition Que é daqui Episodes from the Belly City Não é muito interessante Bom O jogo, ele é muito bom Já terminei os 3 jogos Esse daqui É uma edição especial Na verdade Ele é caro Eu paguei só 99 reais Ou seja, 100 reais Só para arredondar 100 reais Estava barato Ah, então Aqui Acho que vocês conhecem mais É o Nico Nico Bellic Aqui, Nico Bellic Ele é do GTA Clássico Dá para jogar com ele no jogo Dá para jogar com O Luiz Que é esse cara aqui Da The Ballard of Gaetone E também dá para Jogar com o Johnny Eu não sei se o nome dele é Johnny Boy Ou só Johnny Ou só Johnny Porque no jogo dele chama ele de Johnny Boy Ele é o que? Aqui atrás fala sobre os jogos Nico Bellic É do GTA 4 mesmo O clássico Não tem muita coisa sobre ele É um cara simples Aqui no meio é o jogo de motoqueiros Ou seja The Lost and Damned Que é do Johnny Johnny Boy O nome dele é Johnny Boy E aqui é The Ballard of Gaetone Eu vou aproximar um pouco mais Que vocês não estão vendo direito Bom, aí ó Tá vendo legal? Então The Lost and Damned Esse daqui Damned The Ballard of Gaetone E GTA 4 Que é o clássico Bom Eu gostei mais da história Do Johnny De Motoqueiro Eu achei muito mais da hora Do que A história do GTA 4 Clássico Bom Eu vou fazer o unboxing Porque não tem muito o que explicar aqui não Tá Dá para jogar online Esse jogo aqui Tanto quanto brasileiro Ou americano Não interessa Não interessa Dá para jogar online mesmo assim Os unboxing aqui Aqui né De começo de comprar Começo de conversa Temos o Guia Do Viajante Ou seja Manual de Instrução Também Aqui temos o Nico Aqui atrás tem o Uma propaganda Do Social 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 Club Né Vamos lá O Manual É totalmente Em Colorido Legal Para caramba No Manual Aqui fala um pouco Dos controles Fala Fala sobre a chegada A Liberte City Que fala que é uma cidade Muito perigosa né Que tem muitos bandidos Todos No jogo No jogo tem rádio GPS Internet Polícia Sempre teve né Tem Multiplayer Ou seja Dá para jogar online É um jogo Que dá de um Uma pessoa Que dá para jogar Tá E tem os locais Tudo Tem mais coisa Para mostrar E aqui Tem um pouquinho Da Da história Do The Lost Endowment Que é A história Do Johnny Boy Que é esse Cara aqui Ele anda Com uma gangue De motoqueiros Tá Naquelas motos Bem chiques Mesmo Que estão O guidão dela São para cima né Eu já li isso daqui Eu não vou ler Porque Preguiça mesmo Desculpa aí pessoal Pela minha preguiça E aqui temos um pouco Do The Ballad of Gator Eu não Não gostei muito Da história Desse daqui Tá Sinceramente Eu achei meio Pai Eu tenho um amigo Aqui na Eu tenho um amigo Aqui que ele curte Esse jogo Mas não tá graça não Do Gay Tony Eu vejo mais graça No jogo Do GTA 4 Clássico E no The Lost The Lost Endowment Dam Dam E tem Os negocinho Aqui Tem As notas Não sei para que serve As notas Aqui Você pode pôr Os negócios Comentários Não sei lá Tem muita coisa Tem muita coisa E é isso né Agora Temos um mapa Liberti Just Mac Muito legal Eu vou levantar um pouco a câmera Porque esse mapa É muito grande pessoal Muito grande mesmo É um mapa Só que é mapa do jogo Só que é mapa do jogo Tá Vamos fazer aqui Abrir isso daqui Mostrar atrás aqui depois Pra vocês verem As periguelas Como eu disse Como eu disse né Grande né Bem grande mesmo O mapa Ó Ó Que bonito Dá pra virar um poster Bom Eu vou tentar dar um jeito aqui De mostrar pra vocês Cês Né Então Pra início aqui De conversa Novamente Mesma palavra Esta cidade do meio É Não sei se vocês estão conseguindo ver direito Esta aqui Esta É Como é que eu posso dizer Esta ilha É Vamos dizer que é ilha né Uma cidade numa ilha É É Aqui fica o lugar dos motoqueiros Do The Lost and Damned Damned Ficam aqui E a casa do Luiz Ou seja Do The Lost The Battle of Gaetane Fica nessa mesma cidade aqui Só que a casa dele é mais pra cima Aqui tá Não é aqui perto não É mais pra cima É Aqui Nessa outra aqui Cidade aqui É Onde O Nico vai morar né Ele vai Se habitar Nessa Nessa ilha maior aqui E o Ahm Não, não Desculpa Desculpa Aí pessoal Eu confundi vocês Eu Eu vi Errado Aqui que fica O lugar O lugar Do The Lost and Damned Fica aqui E aqui Fica o lugar Dos caras do mal Né A gangue do mal né Você fica batalhando Desculpa Essa Essa Esse Errinho aí Que eu cometi aqui Desculpa mesmo E aqui E aqui Corretamente Fica a casa do Luiz Mais pra cima Ele fica mais ou menos Nesse quarteirãozinho Aqui Não dá pra vocês verem Eu acho né E é isso né Agora eu vou mostrar Aqui é As mulheres né Que é Da hora né Do jogo Tá Olha Estas 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 Daqui Opa Não dá pra vocês verem São as moças Do jogo Certo Essa daqui É do Gay Tony Opa Esse bagulho é muito grande Deixa eu Levantar um pouco Aqui Vocês vão ver aqui O bom é ver esse pedaço aqui né Olha 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 Ih caramba Ó Mostrar uma de casa Essa daqui é do The Lost and Dam 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 Deixa eu te falar Essa daqui Ah loira Essa do Meia é do GTA 4 Classico Né Essa daqui E essa da última aqui é do De Ballad of Gay Tony É muito bonita Né Bem bonita Né Essa daqui Mais ou menos né Até que é bonitinha Também né A do Meia eu curto mais Gosto mais do Plástico Mas todas são bonitas Né Bom Então é isso né pessoal Eu acho que eu vou Ficando por aqui Espero que tenha gostado De tudo isso que eu mostrei aí né É É O jogo do GTA 4 Eu comentarei agora com vocês um pouquinho Falarei um pouco do jogo Mas não vou contar Eu não vou dar spoilers pra vocês Se não fica paio né Mas Assim As histórias do jogo São boas Dos três GTAs Que tem Da trilogia Da coleção né Que isso daqui é a coleção Eu achei muito bom tá As histórias aqui São muito boas Gostei muito desse jogo Eu já terminei os três Pra falar a verdade Olha Aqui tá o jogo Né O joguinho aqui Joguito Né A mocinha aqui Pedindo Sei lá Deve ser uma Periguete também Sei lá A capinha Acho que é uma capinha Europeia ou americana né Uma capinha bem Que abre bem facinho né Ó Abre e fecha Bem facinho mesmo né Nem precisa de esforço Não é aquelas Capinhas duras Que você Tipo o Batman Canciri Que você demora pra abrir né Não é aquelas lá Essa daqui é bem Rápido meu De abrir Eu gostei bastante Desse tipo de capinha Achei até bem melhor Esse tipo Porque você pode abrir Mais rápido E fechar melhor Também Não precisa de Esforço né Bom Mas esse jogo Ele é É violento né É Gitar sempre foi um jogo Que Foi violento Não tem um que não seja né É Então O jogo é Mas assim O jogo é bom Eu recomendo Que joguem Tá Quem quer Eu recomendo Eu não sei se ainda tem Acho que não Acho que esse daqui É em Edição limitada Mas eu tive a sorte De encontrar esse jogo Em Edição completa né Edição completa Por que Porque Porque eu não vou precisar Ficar comprando os 3 Né Por exemplo Eu não preciso Comprar esses 2 Aqui Vai vir esse aqui Então é isso aí Eu tenho que ir Eu tenho que atender o telefone Até mais Falou Abraços Deixa um comentário Aqui embaixo Se quiserem tá Então vou indo Falou Fui Tchau Tchau